Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera estamos com uma nova atualização da addon de One Piece pra vocês galera Essa addon tá muito incrível, temos várias roupas, temos haki do armamento, haki do rei Haki do observação eu não me lembro, mas também temos várias frutas diferenciadas Armas, equipamentos e muito mais pra vocês Eu espero realmente que vocês gostem, não esquece de deixar o like pra dar aquela força pro canal Se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com todo mundo E bora nessa, vamos que vamos galera Tá, primeira coisa aqui importante, bem básica, é que você pode escolher entre ser marinheiro e pirata Ok, escolhi aqui, vou ser marinheiro, ok, gerou essa construção, beleza Temos aqui a raça, que pode ser uma raça aleatória, né Minha raça é humano, tem aqui profissão Minha profissão eu posso escolher entre ser cozinheiro, chefe de cozinha Posso escolher ser doutor, posso escolher ser caçador de pirata E posso ser, eu acho que é atirador Vou escolher ser caçador de pirata, beleza Também temos aqui o sistema de missão Eu acho que agora tem um sistema e não sei quantas missões tem Tem uns certos minutos pra me derrotar, eu acho que é E tal, aí vai ter aqui as missãozinhas pra me derrotar os inimigos Tá bem legal e tal, o cara tá já de haki na mão, né Mas basicamente parece que agora temos um sistema de missão Não sei dizer ao certo quantas missões temos nessa nova atualização Mas apesar disso galera, sinceramente tá bem legalado Sério, olha um bem simples e tal O sistema dela, assim, pra você evoluir, você pode evoluir pra se tornar o Rei dos Piratas É um sistema que você vai fazer troca, você vai chegar com esse item aqui Dá uns status pra você, tanto força quanto regeneração E você vai chegar e vai conversar aqui com o... Deixa eu mostrar aqui pra vocês O Shanks O Shanks é esse, você vai trocar com ele Não, na verdade esse daqui é pra evoluir a fruta O GLAE, será que é o GLAE? Então o GLAE você vai trocar aqui, ó Pra se tornar o Rei dos Piratas Qual a diferença desse daqui, normal, pro Rei dos Piratas É bem simples galera Os status São os status maiores, você vai ter mais regeneração Você vai ter mais força Você também vai ter um pouco de durabilidade Durabilidade não, é defesa E muito mais Tá, ao longo do mapa também vai gerar algumas construções Vamos ter aqui, ó A base da marinha lá Também vai ter barcos de pirata Então você pode conseguir agumar no Mi Não só através do nosso querido Shanks Mas também, ó, talvez Talvez também nesses lugares Você vai conseguir galera Mas tá Aqui ó, bem legal O mapinha, né Bem simples Vai descer aqui embaixo E tal Aqui ó E tal, aqui Bem legal Tem aqui ó Tem alguns dinheiro Algumas coisas Vai ter um gerador Que vai gerar alguns piratas Pra você tá enfrentando Não tem muito o que falar Esses barcos vão gerar o local Vamos dizer Qualquer local aqui do mapa Bem simples Igualzinho as bases da marinha Que vão gerar em qualquer local do mapa Galera, basicamente Mas tá, beijo O que que tem mais? Galera, temos aqui os Rakis Temos o estilo de luta do Santi Temos várias raças Tem aqui a raça De... Aqui ó As raças Temos aqui Lunarian Temos também aqui Mickey Temos também Skypiea E também temos Tridão Então tem uma variação bem legal De raças diferenciadas pra você utilizar Temos aqui a evolução dos marinheiros Pra você se tornar uma marinheira Aí o do Santi Você vai ter o chute de fogo normal Tem o evoluído Que é uma chama vermelha mais forte E o chute de fogo azul Vamos dizer Três tipos de chutes diferentes Pra você utilizar Temos aqui o hack da observação E o hack do armamento E o hack do rei Hack do rei Essa partícula aqui Que vai basicamente causar dano no inimigo Hack do armamento Ficando os braços Tendo variações de cor Azul, vermelho, amarelo Básico E o hack da observação Esse daqui galera E aí você pode ver Se você se teletransportou Meio que como se você se teletransportava Isso fazendo com que você desvie Basicamente de golpes de inimigo E coisas do tipo Mas tá galera Além disso daqui Também vamos ter aqui algumas armas Pra você utilizar Vai ter aqui ó Essa... Vamos ter uma doze Uma pistolinha Também tem um testilínio de Usopp E tem essa bazuca Então são as armas Caso você quiser usar Mas vou ser sincero Em Ada de One Piece Ninguém usa arma Todo mundo prefere espada É a realidade Tá Nós vamos ter vários Alguma no Mi Tem alguma no Mi da areia Tem alguma no Mi do Luffy É como o Gomo Tem também Alguma no Mi da Fênix Tem alguma no Mi da bomba Tem alguma no Mi da chamas Da vela Da fumaça Então tem vários E vários Alguma no Mi diferenciados Aqui eu vou comer É a do Luffy Eu não sei se o Luffy Tem os gears aqui Mas tá Temos aqui É a segunda marcha Pra você utilizar E tal Deixa eu ativar o Haki Eu não sei se tem A terceira marcha Do Luffy Mas ok Tem aqui É a segunda marcha Que você pode estar ativando Bem legal Vai ficar com essas partículas Aí a terceira Aí tem aqui Os ataques Tem como um pistol Jopi Me tranca E tal Não tá funcionando Não sei porquê Mas só tá tendo os efeitos Legal Aí você pode estar utilizando Também temos Remover alguma no Mi Se eu não me engano Cadê a remoção De alguma no Mi Remover alguma no Mi Tem que ter Tem que dar um jeito Tem que ter Tem que ter Remover alguma no Mi Ué Não tem remover alguma no Mi Estranho Mas tá galera Tá né Fazer o que Mas tá Aí tem uma no Mi Da Fênix Acho que se eu comer Eu já morro automaticamente Mas ok Aí você vai se transformar Nessa Fênix Tem também Sua forma híbrida Que você também pode estar Se transformando Bem legal Bem bonita Ele vai ter os poderes Regeneração Um voo E outras coisas Que eu não vou focar Tanto Mas tem uma variação Boa De poderes e habilidade Diferente De acordo com o Aguman no Mi Que você utiliza Claramente Bem simples e básico Essa parte aqui Galera Deixa eu ver Eu queria voltar A ação normal Aqui ó Voltou ao normal Tá meio bugado O sistema dessa Alon Galera Tá um pouquinho bugado Na questão Tipo assim De eu ficar invisível Mas ok Isso não é um problema Tá Além disso daqui Galera Vai ter várias Outras Do Zaguman no Mi Tem essa daqui Que é Geek Geek no Mi É Geek Geek no Mi Que eu acho Que é a fruta Do Elétrica Não Elétrica não É do Eletroíma Algo desse tipo Mas bem legal Vamos aqui ó Para a Mera Mera Vamos comer a Mera Mera Aqui vamos ver se eu volto ao normal Ó Vai ter o sopro de fogo Bola de fogo Tiro de fogo Aqui O supernova O voo de fogo E vai ter vários golpes Relacionados ao fogo Isso é bem legal Dado Que você vai De acordo com a fruta Que você comece Você vai ter vários Poderes Galera Só toma cuidado Para não usar demais Igual eu fiz aqui Porque senão Você vai acabar Bugando o seu Vamos ver Seu score Basicamente E vai ficar igual eu Aqui Mas tá galera Além disso tudo Também vamos ter aqui Deixa eu ver O que mais temos Aqui para mostrar Para vocês Temos também galera Várias armas diferenciadas Aqui Várias espadas Tem aqui Elas na bainha Elas fora da bainha E tal Claro que as espadas Vão mudar o ataque De acordo Se tiver rápido Ou não Aí são essas Modelagens simples Aqui ó Foi se tripa Foi se tripa Não foi se tripa É espada de tridão Aqui ó Tem essa Tem essa Tem a espada do olho De falcão Tem essa espada Tem essa Tem estilo Três espadas Tem a espada do Zoro Claramente Então cada espada Vai ter sua raridade Mítica Lendária Comum Épica São tipo assim As raridades das espadas De acordo com a espada Que você utiliza Temos aqui também As roupas Para você utilizar Bem legal também Tem roupinha do Zoro Bem bonita A roupa do Yissop A roupa do Sandy Roupa do Don Flamingo Não Do Gordy Roger O Rei dos Piratas Tem aqui A roupa da Nami Roupinha do Luffy Que tá bugada E roupinha do Akaino Bem legal Então as roupinhas São bem bonitinhas Bem simples Mas estão bem bonitas Aí você também Vai ter as capas Dos personagens Várias capas Diferentes Para você utilizar Tem aqui A capa do nosso querido O Gordy Roger Aqui tem essa capa Aqui é do Gordy Roger Rei dos Piratas Capa CP Essa capa negra A capa dos Almirantes Capa do Don Flamingo Capa do Don Flamingo Capa do Bug Tem até as faquinhas Do Bug Para você utilizar Tem até a faquinha Que é do Bug Que é para você utilizar Tem também a capa De Almirante Almirante Então tem uma variação Enorme de capas Diferentes Para você utilizar Jogar E se divertir Tá muito top Mesmo galera Tem uma variação Muito boa Aqui Tem várias frutas Diferentes E tal Para você poder utilizar Jogar Se divertir E tal A Don tá muito legal Tá bem divertida Muito boa Mesmo galera Tem muita coisa Aqui relacionada A Don Pisa Basicamente essa A Don galera Eu falei o básico Do básico dela Porque eu quero Que vocês aprofundem Ela mais afunda E joga Se divida Teste Ver o que pega O que não pega Deixa nos comentários O que você espera Dessa A Don A Don é super leve Então qualquer aparelho De celular roda Tranquilamente Tá galera Então espero que tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar Esse vídeo com todo mundo Falou E até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau